para você sobre oportunidade. Seja uma revendedora de sucesso, só depende de você. A SA Semi Joias está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos, do mais clássico até o mais moderno. São peças banhadas a ouro, de prata, de aço, que combinam com todos os estilos. Olha as peças que eu estou usando hoje, são peças bem delicadas, que combinam com o meu look, com o meu jeito de ser, mas aqui na bancada tem outras peças que certamente você e a sua clientela vai se identificar. Lembrar para você que a SA continua com aquela promoção para abertura de cadastro, que é exclusiva pelo WhatsApp. Funciona assim, você leva R$ 600,00 em peças para começar o seu negócio, mas R$ 600,00 você só vai pagar R$ 255,00 à vista e compra sem nem sair de casa, porque é pelo WhatsApp. Olha o número aqui na tela, 988-584-439. Não perde tempo, não deixa essa oportunidade passar. 988-584-439 e escolha as suas peças preferidas da SA Semi Joias. E aí E aí E aí O que é isso?